Cara, eu acho o significado muito grande de levar as cores aí do Flamengo, o maior time do Brasil. A responsabilidade aumenta, só que consequentemente o apoio e toda a energia boa também aumenta, então eu acredito muito nisso. A expectativa é sempre alta, espero chegar o mais na frente possível, tentar ganhar. A gente sabe que não vai ser fácil, mas como eu falei, estou carregando essas cores, estou carregando a cor do meu patrocinador também, principalmente. Se eu ganhar, é lógico que eu vou ter que comemorar que nem o Gabigol, fazer o Muto.